E aí gente, beleza? Daniel aqui, mais um amigo secreto da PAMP. Infelizmente eu não consegui fazer o vídeo da música, mas como vocês podem ver, Arirangue, S9, eu dedico pro Leonardo lá da Paraíba, meu amigo que eu tirei dessa vez. Desejo tudo de bom, pessoal da PAMP, principalmente pro Leonardo Lemus. Valeu, cara. Prazer em conhecê-lo. Acredito que esteja começando pelo S9, então acredito que tem bastante caminho aí pela frente. Com certeza vai deslanchar, vai tirar vários S, vários AS, vários SS aí. Deixo meus votos de Feliz Ano Novo também, Feliz Natal. Desejo pra todo mundo do PAMP.BR também um abraço, um próspero ano novo, início de 2019 aí pra todo mundo. Valeu. Acho que é isso. A música que eu ia jogar, se eu não me engano, era a música... deixa eu ver... Só ver aqui rapidinho... É, a música que eu ia jogar, no caso era a The People Did No Pump Up. É uma música que eu não tinha familiaridade, principalmente sendo um Double 17, que eu não tenho tanto intimidade com a parte do Double. Mas a gente tenta, né? Mas dessa vez não deu certo, eu não consegui fazer a música, infelizmente. Agradeço quem me tirou, agradeço quem fez o Amigo Secreto, o GG, valeu, brigadão. E nos vemos em 2019 aí, representando, tentando pelo menos representar o BRPF aí, quem sabe no final do ano, novamente. Esse ano não deu, mas vamos trabalhar pra ano que vem mandar ver. Valeu gente, obrigado, fui!